Joãozinho de Upiara É um guerreiro que teve seu irmão raptado pela Cuca E que depois de muita procura A encontra em sua caverna sombria E a enfrenta corajosamente A Cuca ri da situação patética dele E lança um enigma Se ainda procura ele Não basta mostrando os catângulos É preciso pensar ali É preciso ver a origem do círculo que é a vida Joãozinho não entende E em poucos instantes Ela usa uma de suas poções mágicas Para teletransportá-lo Para Ibi Trigonometria A Terra dos Senos e Cossenos Upiara não conhecia aquele lugar Era uma floresta que nunca tinha visto Ficou com medo de se perder E não saber como voltar ao início Então lembrou do cartel mágico de sua avó Prendeu a linha infinita na raiz de uma árvore E seguiu sua jornada em busca de pistas Para achar seu irmão No meio do caminho Encontrou Curupira Ele explica onde o herói está E como funciona o mundo em que se encontra Então nosso herói Seguindo o conselho do Curupira Se dirige para Abaetetuba Cidade das pessoas boas Abaetetuba é uma cidade bonita Onde os espíritos senos e cossenos Estão em todos os lugares Razoavelmente desenvolvida graças a esses números Onde há pontes e prédios curvados Nunca antes visto por Joãozinho Os senos e os cossenos São quase humanos Não se fosse pela sua cor brilhante na pele Laranja para os senos Azul para os cossenos Eles também têm em suas testas Uma estranha tatuagem com um arco Em radiano Notavelmente Um espírito laranja Sempre está acompanhado por um azul Mas nunca dois laranjas Ou dois azuis Isso se deve ao fato dos valores De seno e cosseno serem únicos em cada lugar De qualquer forma O Piar estava em busca de seu irmão Por isso Partiu desta cidade Cruzando uma ponte bastante longa A travessia durou uma semana E enquanto viajava Ele via de longe os espíritos seno e cosseno Ajudando os ribeirinhos Na pesca e na navegação No fim da ponte Percebeu uma coisa estranha O espírito cosseno Parecia caído Morto E seu companheiro seno Estava lamentando o ocorrido Eles tinham escrito em sua testa Pi sobre 2 Ou 90 graus Onde o cosseno é 0 E o seno 1 Cruzando completamente a ponte O Piara saia do primeiro quadrante Nosso herói chega então Em uma floresta escura como a noite Chamada de segundo quadrante Pelos habitantes de Abaitetuba Graças a ajuda de um lampião Que seus amigos da cidade lhe deram Conseguiu seguir sua viagem Depois de muito caminhar pela mata escura Encontrou o lobisomem e o bicho papão Discutindo se o certo era Grau ou Radiano O Piara se intromete na briga Que foi se formando E descobre que quem raptou seu irmão foi Na verdade O bicho papão Enganado pela cuca Com uma promessa falsa Com uma raiva acumulada por ela O bicho papão decidiu Ajudar o Piara Na busca pelo seu irmão Seguindo viagem com o bicho papão Eles caem em uma armadilha na mata Feita por um cosseno Que zomba deles Mas o seno de seu mesmo ângulo Os ajudam a sair da armadilha O seno então explica Que nessa floresta Os cossenos não gostam de humanos Eles eram seno e cosseno De dois Pi sobre três Ou cento e vinte graus Nosso grupo então seguiu E encontra mais uma cidade Dava para sentir o som e o cheiro do aço Mesmo de longe Pontes de ferro Para trens Estavam em qualquer colina Em que viam Havia carros e bondes Nas ruas Mas pouco se via gente Bicho papão Acha que as pessoas Se protegem nessas Cascas de ferro Porque os cossenos Iriam os perturbar E sugere Passar direto Porque não se sente bem ali Então Pegaram a primeira estação De trem disponível Para o único caminho A ponte de ferro Foram mais de dois dias De viagem Até chegarem Na parte mais inóspita Daquele mundo O terceiro quadrante Um pântano Lá era denso Cheio de criaturas Peçonhentas E os senos e cossenos Detestavam os humanos Eles olhavam De cara feia Para os nossos heróis E faziam de tudo Para os atrapalhar O piara E o bicho papão Acabam se vendo Em grandes apuros Pois a travessia Era longa E perigosa E a ponte Para seguir em frente Estava quebrada Mas Já pensando Em desistir Acabam encontrando O boto Cor de rosa Ele estava Em um encontro Com a Manny E se encontrava Na forma De um grande homem Corpulento E bonito Ele disse Que foi jogado Naquele universo Pela cuca Depois Que a traiu Em um relacionamento Passado Então decide Se juntar Os dois Para ajudar No resgate De Pedrinho De caulana Irmão Irmão De Joãozinho E minérios Lá Acabam conhecendo Sassi Que também Foi mandado Para aquele mundo Pela cuca Por pregar Uma peça Contra ela O Sassi Explica Que não é Que os senos Ou cossenos Sejam malvados É que os humanos Não tentam Entender eles Por isso Ficam chateados Então Os quatro Companheiros Mantiveram-se Em viagem Até chegarem Novamente No primeiro Quadrante Viram a árvore E a linha Que o piar Amarrou No início De sua jornada Mas não Compreenderam E seguiram Viagem Foram Cinco Anos Indo Do primeiro Segundo Terceiro E quarto Quadrante Andando Em círculos De novo E de novo Aprenderam Muita coisa Com os senos E os cossenos Em suas repetidas Viagens Mas não Entendiam Por que não Achavam O esconderijo Da cuca Então Após se reunirem E pensarem Um pouco O piara Lembrou-se Do enigma Da cuca Num dia Em que ele Foi levado Para lá Se ainda Procura Ele Não bastam Os triângulos Retângulos É preciso Pensar além É preciso Ver a origem Do círculo Que é a vida O piara O piara O piara Brilhantemente Desenhou Um círculo E dividiu Em quatro partes E resolveu O enigma Claro A cuca Está na origem No centro Do círculo Procuraram O rio Principal De ibe Trigonometria Biarapuã O prisioneiro Redondo E ao invés De cruzarem As pontes Como Usualmente Faziam Decidiram Navegar Para dentro Do rio Com a ajuda Do boto Carregando Os quatro E do saci Com seu rendemunho Ganhando velocidade Rapidamente Chegam Nas profundezas Do rio No centro Da terra De trigonometria Vendo Um castelo Submesso Macabro E sombrio Eles Invadem O esconderijo E encontram lá A cuca E o seu refém Pedrinho De Caluana O grupo Acaba se dividindo E enquanto Boto Luta Para tentar Seduzir A cuca Heroicamente O saci O bicho papão E o piara Tentam descobrir Formas Para libertar O prisioneiro Até que Encontram Outro enigma Na frente Da cela O qual Devem responder Para poder Resgatar Calana Pedrinho O irmão De Joãozinho Era bom Em matemática Mas não Conseguia resolver Então Após Pensarem Um pouco Lembraram-se Do que Aprenderam Com os senos E os cossenos Ao longo De sua jornada E assim Acabam Desvendando A charada A resposta É que O ângulo Trigonométrico No círculo Trabalha Com ângulos Acima De 90 graus Diferente Da trigonometria Um triângulo Retângulo Libertam Finalmente Caluana Mas quando Pensam Em fugir A cuca Enfraquece O boto O que ela Não esperava Era que Eu mesmo Tivesse roubado O talismã Que lhe concedia Os poderes De transmutação O bicho papão Único Conhecedor Dessas magias No grupo Usou o talismã Contra a cuca Transformando-a Em uma tilápia Então Após passar A perna Na cuca O bicho papão Procura A porção especial E finalmente Teletransporta O piara Caluana De volta Para suas casas Onde Eles passam A usar O que aprenderam De matemática Nessa aventura Maluca Teletransporta Teletransporta